Oiê, tudo bem? Hoje a gente tem uma mudança no nosso roteiro. Ao invés de sexta-feira ter brincadeiras das artes e desenhar, a Pro transferiu desenhar para segunda-feira. A gente fez uma mudancinha, vamos ver como que fica, tá bom? Porque depois que a gente conversou lá na reunião, alguns pais acharam que ficava muita coisa de artes num dia só. Então vamos fazer uma transferência de dias aqui e a gente trabalha desenhar num dia diferente, tá bom? Vamos ver como que fica essa semana. Depois vocês me digam, tá? Como que foi. Vamos começar? Hoje já é dia 10 de agosto. Já passou o dia dos pais e aí foi tudo bem no dia dos pais? Tudo tranquilo? Que gostoso, né? E então a gente começa a numerar hoje. Página 17. Certinho? Já abriram o livro? O mascotinho laranja. Então vamos lá. É a continuação da outra página que a gente viu na última vez. que a Mônica e o Cebolinha estavam olhando através do binóculo, algumas cenas de passarinhos. Então vamos ver aqui, tem alguns desafios matemáticos. Imagine que você faz parte do clubinho dos observadores de pássaros. Indique o que acontece nas cenas. Aqui antes, aqui antes e aqui depois. Quantos passarinhos voaram? Observe bem, antes, depois. Quantos que foram embora? Quantos voaram? Complete com a quantidade aqui. Outra cena. Antes, ficou quatro passarinhos na árvore. Depois, ficou só um, não? Esse aqui do cantinho. Quantos passarinhos voaram? Olha só. Esse, esse, esse. Pelo jeito, foram embora. Conteste com a quantidade aqui. Antes, tinha dois. Depois, ficou só um. Então, quantos que voaram? Só olhar bem, ó. O desenho do passarinho, a cor. E completa aqui. Certinho? Então vamos para a página 18. Hoje nós vamos até a 19. Deixa eu ajeitar aqui. Para ficar bem centralizado. Tá bom assim. Veja mais estas cenas. Vamos contar a quantidade de passarinhos das cenas. E escrever o número que representa quantos passarinhos chegaram. Agora, é uma situação contrária da página anterior. Tinha pouquinhos e chegaram mais. E a gente vai dizer quantos ficaram depois. Quantos que chegaram depois. Antes tinha um, dois, três, quatro. Olha só. Esse da pontinha, esse aqui, esse do meio e esse da outra ponta, ó. O da pontinha tá aqui. Este, bem do meio. E o outro ali na ponta. Quantos chegaram? Ó, vou apontar. Vocês aqui vão apontar. Chegou este aqui. Este. 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 E este aqui. Quantos foram no total? Mais uma vez. Um. Continua aí. Não tô ouvindo. Um. Um. E. Tcharam. Quanto chegaram? Complete com o numeral aqui. Tá joia? Cebolinha e Mônica estão olhando com o binóculo para o mesmo galho de árvore e no mesmo momento. Quer dizer que os dois estavam olhando para o mesmo lugar e na mesma hora. Então, deixe as cenas com a mesma quantidade de passarinhos. É uma situação problema. Vamos ver? Tem que igualar os galhos. Vocês têm duas opções para ficar igual. Ou vocês retiram. Façam um X nos passarinhos que não estão nesse galho aqui, ó. Pode tirar dessa cena. Ou nesta cena, vocês vão desenhar e acrescentar os passarinhos que faltam. Ó. Esse e esse estão iguais aqui. Esse aqui é diferente. Se você quiser desenhar, desenha mais um aqui. Esse e esse estão iguais. Aí tem que desenhar mais este aqui. Esse e esse estão iguais aqui. Aí vai ter que desenhar este e esse aqui. Esse aqui já está igual na cena. Olha aqui. De costas, né? Aí vai ter que completar com este aqui. Porque este aqui também está ali. Estão entenderam? Vocês têm duas opções. Ou vocês retiram com um X desta cena aqui. Ou vocês desenham nesta cena aqui os passarinhos que estão faltando. Tem duas opções de deixar os galhos com a mesma quantidade de passarinho. Entendeu? Então tá bom. Vamos para a outra página. E a última dessa atividade de hoje aqui. Numerar. No traçado dos números. Olha se uma pessoa observando. Aqui, ó. É uma luneta, né? Com a luneta ela vê as estrelas que estão bem longe. Aqui no QR Code são as constelações. Vocês podem olhar por curiosidade, né? As constelações têm os nomes diferentes. Cada uma tem seu nome. E dizem, né? Eu nunca tive oportunidade, mas deve ser maravilhoso você observar o céu estrelado numa noite limpa, né? Sem nuvens. Num lugar, tipo o interior, na praia, né? Meu pai disse que uma vez, uma vez não, várias vezes ele já foi pescar em alto mar. Ele disse que de noite parece um manto, assim, parece que é coberto de estrelinha. É muito mais o que a gente vê aqui, né? Na cidade de São Paulo. Por que a gente não vê tanto? Porque tem muita iluminação. A iluminação das ruas, a iluminação das casas, dos comércios. Então, essa luz aqui que está, né? Na terra onde a gente vive, atrapalha um pouco a iluminação das estrelinhas que são um pouquinho mais fracas, né? Na iluminação. Aí a gente não enxerga elas mesmo, porque a luz aqui que vai, né? Iluminando pra a nossa cidade, atrapalha. Então, se a gente pode observar no interior, ou na praia, ou, né? Num lugar que não tem muita iluminação, a gente vai perceber que tem muito mais estrelinhas no céu. É a coisa mais linda, né? Então, aqui embaixo, ó. Numa noite, o céu estava estrelado. Ligue as estrelas e descubra o desenho que elas formaram no céu. Lógico que isso aqui é uma brincadeira, tá, pessoal? Não vai formar esse desenho no céu, né? Mas é só pra brincar e mostrar que numa noite estrelada tem muitas estrelinhas mesmo. Que a gente não enxerga aqui de São Paulo mesmo, né? Uma pena. Você vai ligar os pontinhos de 1. Vamos localizar 1 aqui. Olha aqui em cima. Até chegar... Todo um caminho até chegar no 40. E vocês vão descobrir que desenho vai formar aí. Posso dar uma sugestão? Se vocês ligarem com o lápis grafite, talvez vocês não enxerguem direitinho. Tenta ligar com o giz de cera branco. Ou lápis de cor branca. Eu não sei qual que vai pegar melhor aí. Talvez o giz de cera. Tá bom? Então, se tiver uma canetinha fluorescente, alguma coisa assim, também vai ficar bem legal. Mas só o lápis grafite. Eu acho que vocês não vão enxergar direitinho. Tá jóia? Muito bem. A gente terminou a nossa parte do numerar. Até a próxima aula. E hoje, daqui a pouquinho, tem desenhar. Tchau. 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 Tchau.